Mas nosso entrevistado está aqui, a gente que anunciou ele mais cedo, o ex-ministro, o escritor Aldo Rebelo, que está aqui na capital baiana, vai lançar o livro Quinto Movimento. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Maria Lorena. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos nossos internautas, telespectadores. É uma grande alegria voltar a Salvador, a Bahia, lançar o livro Quinto Movimento e fazer hoje, às 17 horas, no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, uma palestra exatamente sobre o tema do Quinto Movimento. Eu queria, ministro, que o senhor já explicasse para o nosso telespectador, também para as pessoas que estão acompanhando a gente pelo YouTube, sobre o que é o Quinto Movimento, o conceito do livro. O Quinto Movimento, na verdade, é uma breve biografia do Brasil, com uma proposta para o futuro do país. Por que Quinto Movimento? Porque eu divido a história do Brasil em quatro grandes movimentos. O primeiro é a formação da base física do território. O segundo movimento é o da independência, que, aliás, teve um protagonismo importante da Bahia. No próximo 2 de julho, nós celebramos os 200 anos da independência da Bahia e da independência do Brasil. O terceiro movimento é o da unidade do país, que foi ameaçada de ser quebrada, rompida. O quarto movimento é a construção da base material, da economia, da base social, da prosperidade do país. E o quinto movimento é a retomada desse processo que foi abandonado, porque hoje o Brasil vive uma espécie de guerra ideológica, de guerra cultural, de guerra de raça, de guerra de gênero. E o país mesmo não é discutido. Eu proponho que o Brasil volte a ser rediscutido com base em três prioridades. A retomada do crescimento, a redução das desigualdades e a valorização da democracia. Esse seria o quinto movimento. Bom, estamos conversando com o ex-ministro e escritor Aldo Rebelo, que está aqui em Salvador para lançar o livro O Quinto Movimento, às 5 da tarde, lá no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Vai ser também uma conversa para quem acompanhar, não é, ministro? Exatamente, porque o que eu proponho é uma reflexão sobre o Brasil. O Brasil vive uma espécie de impasse sobre o seu futuro, sobre o seu rumo. Tudo no Brasil está em discussão. Nós temos agora, eu estou passando uma temporada na Amazônia para escrever um livro sobre a Amazônia. O que nós vamos fazer com a Amazônia? A Amazônia vai ser um elemento para o nosso desenvolvimento ou vai ser um jardim botânico dos países ricos, como querem as organizações não governamentais estrangeiras que estão por lá? Então, o Brasil precisa se entender. O Brasil precisa encontrar um caminho. E eu não vejo esse caminho baseado nessa divisão que o país está vivendo hoje em dia que não oferece nem solução e nem perspectiva para o nosso futuro. O senhor já foi ministro do Esporte, já foi ministro das Relações Institucionais, principalmente já foi ministro da Defesa, já foi presidente da Câmara, é baiano, já recebeu seu título de cidadão baiano lá pelos idos de 2006, mas principalmente se ater à sua experiência com o ministro da Defesa. A gente tem acompanhado aí toda essa movimentação sobre uma CPMI dos atos antidemocráticos que aconteceram em Brasília em janeiro. Acredita que essa CPMI vem de alguma forma ajudar nesse processo de investigação? Qual é a sua visão, ministro, sobre o que aconteceu no país agora em janeiro e o desdobramento disso que ainda perpassa ali no Congresso, no campo político? A CPMI é mais um desperdício de energia, de inteligência, de capacidade de uma instituição muito importante que é o Congresso Nacional. O que houve no dia 8 de janeiro foi um desatino de pessoas desarvoradas, desesperadas, que resolveram fazer justiça com as próprias mãos, quebrando o patrimônio público, invadindo instituições. E essas pessoas têm que ser punidas. O que haveria de trabalho era a investigação, a apuração das responsabilidades e a punição dos envolvidos e dos que praticaram aqueles atos de vandalismo, de violência contra as instituições. Era isso que devia ser feito. Era um trabalho da polícia e da justiça. Por que o Congresso ainda precisa fazer uma investigação? Será que a Polícia Federal, a Polícia Civil de Brasília, as polícias dos estados, não teriam capacidade de investigar, apurar, apontar os responsáveis, denunciar os criminosos e a justiça punir? Aí você vai mobilizar o Congresso Nacional com tantos problemas graves e sérios que o país está vivendo? E aí o presidente da República e o governo resolvem eleger como um dos problemas do país os militares. Os militares não são um problema para o Brasil. E os que forem são tão poucos que podem ser removidos e punidos se não cumprir a sua missão constitucional. Mas eu acho que isso é parte do processo de desorientação. Como o país não tem rumo, não sabe o que quer, o que aparecer pela frente é o rumo. E isso aí vai levar a que o país se volte para um episódio que deveria ser um caso de polícia e que agora vai se transformar na grande celebridade do noticiário e da política no Brasil. Bom, ministro, e a avaliação desse início do governo Lula? Lula é o presidente que está em Portugal cumprindo a agenda. Qual o desempenho que o senhor avalia em relação a esses primeiros dias, esses primeiros meses do governo Lula? Eu torço muito para que dê certo. Eu tenho apreço pelo presidente Lula, fui ministro com ele, presidei a Câmara quando ele era presidente da República, fui líder do governo dele, mas não sou otimista em relação ao atual momento. Por quê? Porque você não tem como agir certo quando você pensa errado. Se você está pensando de forma errada, é natural que você também vai agir de forma errada. Quais são os dois graves erros que eu acho que o governo comete? Na economia, pelo menos. Primeiro, achar que vai conseguir aumentar impostos no momento de crise do país. Eu vivi 24 anos na Câmara. Nós nunca conseguimos, nem em momentos favoráveis, aumentar tributos, aumentar impostos. É uma coisa muito difícil. Então, você achar que vai retomar o crescimento da economia com base em aumento de impostos, em aumentar a carga tributária, você pode aumentar a arrecadação. Sem aumentar a carga tributária, você pode aumentar a arrecadação se você aumenta a base da arrecadação. Se você tem meia dúzia de empresas pagando impostos e você passa a ter uma dúzia, você dobrou a arrecadação sem precisar aumentar a alíquota, nem aumentar os tributos. Então, eu acho que o governo não vai conseguir. Vai ser difícil e não vai conseguir. O segundo pressuposto é que o governo acha que vai retomar o crescimento do país com base no investimento público. Não vai conseguir porque esse recurso não existe. Não há dinheiro para fazer investimento público no Brasil. Só vai haver dinheiro quando o governo aumentar a arrecadação. E o governo não está aumentando a arrecadação porque ele está pensando em aumentar a arrecadação através do aumento de impostos. E como não vai conseguir aumentar imposto, não vai conseguir aumentar a arrecadação. Mergulha o país no impasse, está certo? Quando você vai atrás de uma solução falsa, sabe qual é a consequência? É que a solução verdadeira você deixou de lado. Você já abandonou. A gente está conversando com o ex-ministro da Defesa, ex-ministro do Esporte, ex-presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo, ele que hoje está no PDT, mas diante da sua experiência com o presidente da Câmara. Alagoano, que é tal qual o Arthur Lira. Acredita que Lira tem feito um trabalho, agora ele inclusive montou um super bloco partidário para conseguir fazer suas movimentações dentro da Câmara. Qual é a sua avaliação, ministro, sobre Arthur Lira como presidente da Câmara Federal? O melhor governo para a Câmara dos Deputados é um governo fraco. Quando o governo é fraco, a Câmara é forte. Quando o governo é forte, a tendência da Câmara é ser mais frágil. Então, um governo fraco torna sempre a Câmara muito forte. E o Arthur Lira é um presidente experiente, competente e que exerce quase que uma função de primeiro-ministro no país. Dado que a base parlamentar do governo é muito frágil. De 513 deputados, o PT elegeu o quê? 70? Por aí. Qual é o outro partido mais fiel ao governo? O PCdoB elegeu o quê? 5, 6 deputados? Os outros partidos o governo não conta. O governo conta com 20% da Câmara. 80% ou está, de certa forma, vinculado à oposição ou tem uma posição independente. É a terceira via, é o centrão. E aí, esse pessoal é comandado pelo Lira, o que torna ele um presidente muito forte diante de um executivo que não tem tido a capacidade de fazer uma orientação política adequada. E aí não adianta ter um coordenador político, um líder do governo no Congresso se a política do governo é errada. Eu acho que por essa razão o Arthur Lira tende a ser um presidente muito forte e o governo vai ter que lidar com essa situação. Para quem ligou agora na TV e no YouTube, estamos com Aldo Rebelo, ex-ministro, escritor, lançando o livro Quinto Movimento Hoje aqui na capital baiana. Não estamos ao vivo na rádio Band News FM. Hoje e amanhã, excepcionalmente, por causa da transmissão do Fórum Band News, em homenagem ao aniversário de 18 anos da rádio, o ex-ministro que foi colunista da rádio Band News FM em algum período na nossa programação. Em relação à política, o ministro vai voltar? Ainda almeja algum cargo público? Algum convite se surgir? Tem algo ainda para fazer? Não. Você não faz política somente com mandato ou com função pública. Eu não tenho função pública, não tenho mandato, mas discuto muita política com as pessoas, com os amigos. Tenho muita relação com pessoas que estão no governo. Tenho também muita relação com as pessoas que estão na oposição. E eu procuro sempre opinar quando sou convidado, ajudar em áreas que eu tenho alguma experiência, como na coordenação política, em assuntos do Congresso, na área da defesa, que foi bastante tumultuada no começo do governo. Agora está mais pacificada, porque tem um ministro que é muito competente. As Forças Armadas estão cooperando. Mas eu não penso em um retorno à política eleitoral. Eu participo, e estou participando agora, preparando esse livro sobre a Amazônia, que vai ocupar um espaço importante na agenda do Brasil e do mundo, mas sem mandato e sem cargo público. Mas acho que isso, no meu caso, não é uma coisa assim decisiva, porque eu participo fazendo um comentário, dando entrevista ou escrevendo um livro, como estou fazendo. Mas, ministro, diante da sua posição política nos governos Lula, um e o dois, esperava, tinha expectativa de ser convidado para ser ministro, ficou frustrado de alguma forma por não ter sido chamado por ele para integrar de alguma forma a equipe? Ou se foi chamado e não foi, né? Ou se foi chamado, não declinou? Não fui convidado. Fui convidado para ajudar em algumas questões, como nessa área da defesa, da relação com as Forças Armadas, porque tem o trânsito, tem o coincidos que atuam nessa questão. Não fico frustrado porque eu também não apoiei o presidente Lula. Eu integrei a campanha do Ciro, nós não fomos bem-sucedidos, eu mesmo fui candidato ao Senado em São Paulo, na chapa do Ciro Gomes, mas eu tenho apreço, respeito pelo presidente Lula, recebi dele, muitas vezes, votos de confiança, como da presidente Dilma. Mas eu não estou aqui criticando pessoas, não estou aqui criticando indivíduos, eu estou aqui criticando orientações que eu julgo que estão erradas, que são falsas, que não vão resolver os problemas do país e que, pelo contrário, podem ampliar esses problemas. Não tenho frustração, por quê? Depois de você ser ministro de quatro pastas diferentes, eu fui líder do governo, fui presidente da Câmara, está certo? Qualquer aspiração, claro que seria legítima, mas não é o meu objetivo, assim, principal, está certo? O meu objetivo principal é procurar ajudar o meu país naquilo que eu posso oferecer, que é a minha experiência em todas essas funções que eu ocupei. ministro, a gente agradece a participação aqui no Boa Tarde Bahia, um prazer receber o senhor aqui para falar do livro Quinto Movimento, que vai ser lançado hoje aqui na capital baiana, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Muito obrigada mais uma vez, até a próxima, viu? Muito obrigado a vocês, um grande abraço e até breve. Obrigado.